Somente com isso daqui você consegue tirar fotos bem legais dos seus produtos para fazer uma divulgação bacana nas redes sociais. E não precisa ser o iPhone 19 Pro Max Plus Mega Power, não precisa. Com um celular simples e usando a técnica correta é possível tirar fotos bem legais e dar um tratamento diferenciado para divulgar os seus produtos. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode montar um mini estúdio de fotografia usando somente uma cartolina e também como que você vai usar o seu próprio celular para dar um tratamento e deixar suas fotos bem legais. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito e gostar desse conteúdo eu te convido para clicar no botão inscrever-se e fazer parte dessa comunidade. A sua inscrição é muito importante para mim. Então vamos lá. Esse vídeo aqui é mais voltado para quem possui um produto físico, que precisa tirar foto do produto para divulgar na internet, seja no seu site, no WhatsApp, nas redes sociais. Ou também se você quer aprender a tirar umas fotos aí de produtos, umas fotos bem legais para oferecer isso para os seus clientes, você também pode usar essas técnicas. E eu vou te mostrar todo o processo, desde a montagem do cenário, a fotografia e também ali um tratamento final para deixar a foto do produto com uma aparência bem legal. Eu tenho alguns produtos aqui, alguns produtos, só para exemplificar. Vamos imaginar que eu a gente venda essa caixinha de som aqui, JBL, essa caneca aqui com a minha logo, tenho aqui a logo da Arlan Evandro, atrás a logo do YouTube. Tenho aqui também um objeto de decoração, produtos simples somente para exemplificar. Lembrando que pode ser qualquer produto. Claro que quanto maior for o seu produto você vai precisar adaptar o seu espaço para tirar a foto do produto, mas o conceito é o mesmo. Então agora a gente vai começar aí com a fotografia dos produtos. Uma foto bonita faz total diferença na divulgação de um produto. Muita gente tira uma foto lá de qualquer jeito, não se preocupa nem um pouco com a aparência do produto, se o produto está limpo, se o produto não está amassado, por exemplo, com uma roupa e acha que consegue resolver esses probleminhas tudo no tratamento. Ah, depois eu faço um Photoshop aqui e resolvo tudo. Mas não é bem assim que funciona. Então, o primeiro passo, você vai caprichar na fotografia do seu produto e eu vou mostrar como você vai montar um mini-estúdio para tirar essas fotografias. Então, você vai usar uma cartolina que você pode comprar em qualquer papelaria, você vai pagar no máximo R$1,00, R$1,50 em uma cartolina como essa. Dependendo do seu produto, você pode usar cores diferentes. Pode usar a cor branca, azul, preto, a cor que você desejar. E você vai pegar essa cartolina e vai posicioná-la em cima da mesa de forma que ela fique em uma posição curvada. E você pode usar um tripé ou também um durex para fixá-la, seja na mesa ou na parede. Somente fazendo esse mini-cenário, você já vai conseguir tirar fotos bem legais do que quando a gente tira uma foto em qualquer superfície. Só isso aqui já dá uma qualidade bem legal. Agora, se você quiser ir um pouco mais além, você pode utilizar uma luz difusa para iluminar o seu produto. Pode ser por meio de um softbox, que inclusive tem vídeos no YouTube ensinando como fazer isso. Eu vou deixar links aqui na descrição. Caso você não queira fazer um softbox, não queira comprar um softbox, com uma simples luminária também é possível chegar em um resultado bem legal. Você vai pegar o papel manteiga e colocar na frente da luz para que ela fique difusa. Essa iluminação simples já vai dar um ganho de qualidade incrível para a foto do seu produto. Faça o teste e depois escreva aqui nos comentários se faz diferença ou não. Essa dica do é um mini-cenário é bem legal. Só essa dica já vale o seu like aqui no vídeo, não vale? Deixa seu like aí. Isso ajuda muito o canal a crescer. Depois de tirar as fotos, a gente vai para a parte do tratamento. Como eu comentei, você pode fazer tudo usando somente o seu celular. Para fazer esse tratamento a gente vai utilizar a ferramenta Canva. Vamos lá, agora é a parte de fazer o tratamento das imagens. O primeiro passo, obviamente, é você baixar o aplicativo do Canva. Você vai lá na sua loja de aplicativos, e vai procurar pela ferramenta Canva. O Canva está disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, você vai encontrar independente do sistema operacional que você utilize. É só fazer o download. Caso você ainda não tenha uma conta, é só criar sua conta gratuitamente. O link do aplicativo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois de baixar o aplicativo e criar sua conta, você vai clicar no botãozinho mais. Porque esse botãozinho aqui embaixo, logo no rodapé, você vai clicar em mais e lá na parte de baixo vão aparecer as fotos que você tem no rolo da sua câmera. Se você clicar ali em ver tudo, você vai acessar todas as fotos que estão aí no seu celular. Então, você vai selecionar a foto que você deseja fazer o tratamento. Depois disso, você tem uma pré-visualização aqui da sua foto, que você pode ver se você realmente quer editar essa foto. Essa daqui correta. É só clicar no botão editar foto lá na parte superior direita. Depois disso, você vai clicar no menu ajustar. Clicando lá em ajustar, nós temos uma opção que é sensacional, que é o ajuste automático. Clicou aqui, a ferramenta Canva vai usar os recursos de inteligência artificial, vai fazer a leitura da sua foto e vai fazer um tratamento automático. Inclusive, aqui na parte superior, nós temos um botãozinho que mostra o antes e depois. O antes e depois. Então, você consegue ver o resultado, se ficou legal ou não esse tratamento automático. Caso você queira fazer um tratamento um pouco mais avançado, aqui na parte de baixo nós temos alguns menus que você pode fazer um ajuste mais refinado. Temos a temperatura da imagem, você pode trabalhar a matiz, pode trabalhar o brilho, você pode aumentar ou diminuir o brilho da sua imagem. Temos o contraste, que é a mesma coisa. Você pode aumentar ou diminuir o contraste da sua imagem. Destaques que você também consegue aumentar ou diminuir. aqui temos as sombras, temos os brancos, as cores brancas, as cores pretas, vibração da sua foto. Então, por aqui dá para fazer um ajuste bem refinado de acordo com a foto, de acordo com o seu produto. Então, dê uma olhadinha nessas opções. Pode ser que, se o ajuste automático não tenha ficado legal, por aqui você consegue fazer aquele ajuste refinado. E depois disso, você vai clicar no botão salvar na parte superior e nós teremos algumas opções. salvar no Canva, usar em um design ou a opção baixar. Salvar no Canva ele vai ficar dentro de uploads. Usar em um design você já pode criar uma nova arte nas dimensões que você deseja para criar um novo material usando essa foto. E o baixar ele vai salvar uma cópia no rolo da sua câmera e no seu celular. Aí você pode enviar por WhatsApp, colocar no seu catálogo de produtos da forma que você quiser. Então, de uma maneira extremamente simples e barata e barata também, você tem uma opção bem legal para tirar fotos de qualidade dos seus produtos e fazer uma divulgação mais efetiva. Se você gostou desse conteúdo, clique no like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Caso você ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.